Tá com a carinha de que é Senna aqui, ué? Tô sentindo, mano, essa Senna vai lançar braba. Galera, vamos de gameplay. Falta apenas 3 win pra pegar a challenge no super servidor. Já estamos enfrentando um desafio, acho que dá pra vocês ouvir aí. Tá chovendo em Goiânia, né? Então a qualquer momento a energia pode cair, a live cai, tudo cai. E peguei Senna ainda, né? Mano, é só eu não tomar a grebe do Nautilus, né, mano? Só isso aí. Não tomar a grebe do Nautilus é tudo nosso, hein? Beleza. O nível 2 é nosso. É um Viego, hein, mano? O Viego vai fazer 3 campos Ganky Bot 100%, velho. Meu Deus, nós não tem um Ard, velho. Morreu ninguém, né, velho? Que doideira, morreu só o Echo que, sei lá, que ele arrumou. Ele ficou pingando na Syndra ali. Não vi se foi a Syndra que jogou mal. Saiu barato pra nós, tá? Era pra ter sido bem pior, velho. Pô, aquela Ary não morreu, hein, mano? Na hora que eu achei que eu ia matar ela, parece que ela loupou de nível, velho. Não foi triunfo, foi loupada de nível mesmo. Nós não perdemos o Wave, nós vamos ter mais farm. Tá suave. Nossa, muito importante esse cara sair vivo, velho. Putz. Não posso deixar esse cara pegar XP, não, velho. Dá um zap nele aqui, não, parça? Não quis. Tirei XP da catapa, pelo menos. Bora. Nice. Tem que pegar a barrica, pai. Tem que fazer, vale a pena. Ah, o Wave, estacada. Pronto. Se eu revelar o Viego ali, herói. Vamos ver? Ih, nobody. Só andar reto, mano. Não adianta, né, velho? Outilar um pouco as ideias. Tá fazendo dragão, cara, mano. E aí, o que o Echo vai fazer com isso, né? 100% que o Viego tá lá. Não contava com isso, não, hein, velho. De cena, nós não ganha, galera. Será que é isso, mano? Tá suave. Nós ainda pegamos a barricada aqui, ó. Aquela crocância. O foda é o Viego tá na parte de baixo ainda. Vier aqui matar nós. Se isso acontecer, fodeu, velho. Ah, mano. Nós tá ganhando a troca, mas o mid deles tá vindo aqui, velho. Pô, mano. Era pra nós ter matado, hein, velho. Mano, eu tô suave, viu, galera? Os caras teve gank do Viego, teve gank da Ari e nós tá ganhando em barricada. É aí que vale a moral. Tradezinha 2v2. Nós tava ganhando. Teve que descer a Ari. Não tá Diba, mano. O foda é, tipo assim, eu não sei se eu gosto do... Eu não sei se eu gosto do Echo jogando pro Malphite, tá ligado? Ah, merda. Morri. Tô morto. Nossa, coitado. Olha lá um dia que sai morrer, mano. Esse aqui é o famoso fica safe bot, né, velho? Olha o fica safe bot. Boa, matou um, pelo menos, velho. É. Vambora. Tem que pegar o shutdown dos caras agora, senão azedou, velho. Pera aí, doidão. Ó, recuperando barricadinhas, mano. Ah, não é possível que o cara tá aqui, velho. Ele tá aqui ainda, velho. Sério, velho. Qual é, doidão? Morri, Botafé. Uai, mano. O que que é isso que tá acontecendo, mano? Mano, nós põe a cara ou nós morre, velho. Nós sai de ladinho na hora que nós acha que nós saiu. Tama, âncora. Aquilo ali dá muito bom. Dá uma merda, hein, velho. É claro que vai dar merda, velho. Ô, mano. Não posso jogar de Jinx, não. De Senna, mano. Jogar de Senna, fodeu. Nossa senhora, mano. Pior que dá pra ganhar isso aqui ainda, velho. Ó o Vigo aqui. Caralho, eu fiz sangue frio, né, velho. Eu segurei o flash só quando precisava, tá ligado, né? Antes disso eu não usei, não. É, Vigão. Se fodeu, viu, velho. E digo mais, mano. Se os caras perderem esse jogo, foi por causa dessa play, tá? Se eles perderem a partida, prepara. Flasha mesmo, paizão. Flasha mesmo, mano. Quero ver você usando o flash, tá? Levando torre ainda naquela crocância. Se pá, ganhamos o jogo nessa play, viu, galera? Esse vídeo tá só o suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Galera, se fuderam, velho. Nós levou top, levou mid, levou bot. Pegamos o comeback. A Jinx tem item já. Tá com quase o mesmo item que o Aphelios. Ela deve ter o mesmo gold, que ela tem bota e ele tem uma BF. Não, não é o mesmo gold, mas é quase, né? Vamos tomar. Carabari já tem R, mano. Ela acabou de usar, velho. Tomou flash na boca. Guard ali. Aqui também. Pegou, hein, mano? É pra morrer esse cara, mano. Aí, garoto. Pegou, hein? Acredita que acontece. Acredita que acontece. Acredita que acontece. Vamos, Barum? Acredita que acontece. Tô aqui, bebê. Marquinhos, as suas atualizações da internet foram introduzidas com sucesso. É, galera. Barãozinho com o jogo todo perdido. Olha o frag da cena. Tá chegando o late game do boneco. Tô sabendo me posicionar. Pena que eu gastei as minhas duas spells nessa última luta, né? Tá, esse Barum, mano, é só pra tirar deles. E nós precisa tirar agora a alma deles em um minuto. Se nós tirar a alma, nós ganha, velho. Pera aí. Pins toros, não tem. Esse drag tá ruim. O Cork vai ter pacote. Os caras desesperam, né, mano? Parece que a cena tá enfurecida ou é o eco? Ai, 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 hein, galera? Ai, ai, ai. Posicionamento bom. Ainda bem que eu dei B, mano. Que eu não fiquei com posicionamento de cima pra baixo. Eu fiquei, tipo, da base pra cá, tá ligado, velho? Às vezes, se eu não tivesse dado B, nós perdíamos essa luta porque eu ia ser o primeiro a morrer, tá ligado? Ih, tiltou, tiltou. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, viu, Gomes? Obrigado pelos 23 meias, seão. Como é que tá a força aí? Ó, tirou meu negócio ali. Tô sem um ward, tô sem um ward. Acertei o CC. Acertei o CC e pegou nos dois. GG, tão tiltado. Toma esse ultimate na força. Calma, E... Calma, Eko. Tem que ser dois inib, família. Mete o pé. Por ar pra dar move speed. Só sai. A gente só quer sair. A gente só quer sair. Você sabe disso. A gente só quer sair. Vocês sabem disso. Agora a gente dá B, vai bot e ganha o jogo, mano. Tem que só querer pegar a sedeta, mano. Uta, Malphite. Uta, uta. Isso, garoto. Pena que a Jinx tá longe, né, galera? Relaxa que o AD Carry tá aqui, mano. Relaxa que o outro AD Carry tá aqui, velho. Relaxa, relaxa. Não, relaxa. Eu tô aqui, mano. Os caras... O nosso AD Carry deu base. Olha a ceninha. Ponta a ponta. Fala mal da cena, mano. Cadê o Felipe? Cadê o Vieno? Fala mal da cena, mano. Olha isso, velho. Não, eu quero ver falar mal da cena agora, velho. Dá o PDL pro Ti. Eu tenho mais duas horas ainda. Dá tempo de subir pro Cherish. Bora. Ai, ai, galera. Aquele auto-ataque na área. Ela não bota fé. Acerta o W. Malphite, uta. Eu uto. O resto é história, né? Vamos lá. Aqui o Stinger, porque nós foi um... Nós foi um bom Wixside, mano. Nós não te ultou, ó. Olha o dano. Que isso, galera. Eu dei o dobro de dano da Jinx. Fala dele, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.